Er..er..er..er..er..s camisa dez..as novinhas do baile sentando da Pa novinha da Favela aí Queda Frederica Que saia daqui Se inscreva no canal Na jogar na direquinha, pra você mano a minha Pega na minha safadinha, pra eu sei que você gostar Agora eu tô cansado e ia sentar com cola Pode vem sentar com a chata, então senta e rebola Senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai senta pro JJ, porque ele é tadinho Pistado então senta e rebola, senta e rebola, senta e rebola Vai senta pro JJ, porque ele é tadinho Ela vai com muita calma Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Ela vai com muita calma 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 Ela tá ficando impressionado Qualquer foda essa mina, essa pega Ela fica impressionado Qualquer foda essa mina, essa pega Ela tirou para a checa pra botar a boca Ela tirou para a boca pra botar a boca Ai, que venha essa pega Ela tirou para a checa pra botar a boca Ela tirou para a boca pra botar a boca Ai, que venha essa pega Ela tirou para a checa pra botar a boca Ela tira pra dar cheque, ela tira pra dar cheque, ela bota na mão Ai, quem me dá essa fé Ererés, camisa 10, as novinhas do baile sentando da rala Ererés, camisa 10, as novinhas do baile sentando da rala Pra novinha da favela, o hit imense é que O que é que é natural? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai jogar na tirekinha, por semana minha picca não via safadinha Não consigo você gastar, quando eu to cansar ia sentar com a cova Pode vim sentar com a chata, então seta e rebola, seta e rebola, seta e rebola Vai senta no project aí porque ele é tadinha pistada Então seta e rebola, seta e rebola, seta e rebola Certo e rebola, mas cê é a tola pro Jay-Jay, porque ele é tadinha Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma Ela vai com muita calma Ela tá ficando impressionada Qual o que fala é saber essa plega Ela tá ficando impressionada Qual o que fala é saber essa plega Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Ela tirou pra dar check pra botar na boca Obrigado.